Acho que já dá pra você perceber qual é a dica de hoje, né? A série do Menino Maluquinho que já está disponível na Netflix. E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, todos os episódios dessa nova série super interessante estão aí. Eu já deveria ter falado dela há um pouquinho de tempo atrás, mas por conta de agenda, olha que chique, não consegui falar, logo estou falando aqui agora, mas a dica serve do mesmo jeito, principalmente você que vai curtir umas férias, umas forminhas agora nesse final início de ano, né? Com toda a sua família, porque a série é demais. Esse personagem, que assim como a Turma da Mônica, é brasileiro e é tão importante quanto, né? Com certeza, você já viveu aventuras como a do Menino Maluquinho, ou até você pode agradecer a ele e a Turma da Mônica, ao Ziraldo e ao Maurício de Souza, por ter ajudado a aprender a ler e a escrever, né? Porque comigo foi assim, aprendi a ler e a escrever com o Menino Maluquinho e com a Turma da Mônica estava para e a para ali, né? Usava, o professor usava na sala de aula, mandava para casa com a coisa toda. E quando não conseguia ler direitinho as palavras ainda, olhava para a figura e imaginava a história. Imaginação que é uma das coisas que mais tem nesse menino e na Turma dele, é isso que tem na série. Você vai ver vários episódios, inclusive, com muita coisa que vai ensinar também, né? Respeito aos idosos, resgate daquela criança, porque não é só para criança, é para criança e para adulto também. E tem um episódio muito interessante, que é o do vestido de noiva, que é um vestido antigo, que só queria se divertir, o vestido mágico, né? Que ele fala também. Inclusive, a voz do vestido é feita por um artista que eu admiro demais, cara. Tanto a intelectualidade dele como pessoa, tanto quanto a personagem, que é a Rita Von Hunty. Ei, gente, sou Rita Von Hunty e estou passando aqui para contar para vocês que eu sou a voz original do vestido de noiva no Menino Maluquinho e a minha cena preferida é essa aqui. Por obsequio, permita-me ser seu vestido. Ai, que bem! Sou eu, o vestido de noiva. Ué, mas você é um vestido falante? E não sois vós, um menino com um acessório culinário na cabeça? Tuxê, seja lá o que isso significa. Mas por que você fala que tem uma novela de época? Ah, por uma mera questão de coerência, moçoilu. Pois sou um vestido de época. Como vós, jovenzinhos costumam dizer, sou um coroa. Olha só, a gente não costuma dizer isso, não. Mas como é que o vestido falante veio parar aqui? Ah, é porque fui esquecido na carruagem pela noiva e desde então estou aqui preso neste achados e perdidos. Ah, tadinho. Então, aceita ser a noiva que vestirá este humilde vestido? O episódio é brilhante. É esse episódio do vestido que eu gosto. E também do avô dele, da plantinha lá. É muito bacana, cara. Você precisa assistir. Assiste, depois me conta o que é que você achou. E eu estou aqui esperando, tá? Tchau.